Cara, o David Jones vai pirar com esse filme, hein, mano? Vai lembrar da infância dele na hora. Então vamos lá, gente. Mario filme. Cara, faz muito tempo, na verdade, eu só fiz isso uma vez, falar de filme aqui no meu canal, mas eu fiquei com vontade de fazer um vídeo sobre esse filme especificamente. Esse vídeo vai ser uma vibe meio podcast, tá? Então vai ter umas imagens aí de fundo, mas se você quiser fazer outra coisa enquanto eu deixo o vídeo rolando aí, só ouvindo, fica à vontade. Então vamos lá, cara. Filme do Mario. Eu fui assistir ele nesse fim de semana e eu gostei bastante do filme. Eu achei ele muito competente, na verdade. E é até engraçado que a crítica tá caindo, matando esse filme um pouco, né? Tá meio meia-bomba, assim, nas reviews. Mas sinceramente, assim, esse tipo de filme, ele não faz nenhum sentido você levar em consideração crítica, especializada, né? Porque é um filme simples para o homem simples. Não existe muita profundidade aqui e nem é isso que eu queria e ninguém queria, sinceramente. Não iria funcionar. Então, bom, falando de história, essas coisas logo de cara, primeiramente, eu não vou evitar de nenhuma maneira falar spoilers. Então se você se importa com isso, você pode sair do vídeo e voltar depois que você assistir o filme, se você tiver interesse. E eu também não vou ficar explicando nada, então eu vou partir do pressuposto de que você assistiu o filme. A história, assim, é o mais simples possível. Esse filme também usa a ideia de que o Mario e o Luigi são descendentes de italianos ou italianos que moram no Brooklyn, em Nova York, e são encanadores, e eventualmente vão parar no reino dos cogumelos, estilão Isekai, né? Enfim, a gente já viu essa premissa sendo feita antes, no próprio filme dos anos 90, ou no desenho. O desenho do Mario que é super legal, inclusive. Então não é nenhuma novidade. Mas eu acho que o que eu posso dizer de bom sobre isso é que a gente passa muito pouco tempo no Brooklyn, logo a gente vai para o reino dos cogumelos. Na minha opinião, o filme praticamente começa ali, mas tem algumas coisas legais ainda, antes disso acontecer, especialmente sobre a parte do Luigi, né? Agora, assim, sobre a história, eu não tenho muito para falar. A história geral, plot, resolução, essas coisas, não tem muito para dizer. Eu vou falar a única ressalva, assim, que eu tenho, que é o Luigi. Eu acho que o Luigi foi muito mal utilizado nesse filme, que é uma pena porque ele é um dos meus personagens favoritos, e eu acho que todo mundo pode concordar que o Luigi é muito carismático, ele é muito, porra, ele é muito querido. E o que acontece? Nesse filme, o Luigi, que é a donzela em perigo, digamos assim, enquanto a Peach tem uma participação maior ali na aventura junto com o Mario. Teve gente que falou que, ah, é lacração, não sei o quê, mas é besteira aí, isso não faz sentido nenhum, até porque existem vários jogos do Mario que a Peach faz parte da aventura, você pode jogar com ela, não faz muito sentido. Agora, assim, eu gostei muito da Peach nesse filme, mas eu sou suspeito para falar, eu gosto da Peach. É legal ver ela num filme, assim, junto com todo mundo e tendo seus momentos. Eu acho que seria uma pena se eles tivessem feito ela ser só uma prisioneira a ser resgatada. Então eu fico feliz que ela tenha mais espaço no filme, sim. E eu gostei bastante, mas eu acho que ainda que ela foi um pouco mal aproveitada em alguns momentos. Tem uma cena no filme, faz uma brincadeira com o Mario Galaxy, aquela cena que eles estão num campo de flores de fogo, e começam a conversar um pouco sobre a origem dela, né? E diz que ela não sabe de onde ela veio, só que ela foi parar no Rei dos Cogumelos e foi acolhida. E é interessante porque essa cena deixa a entender que talvez a Peach não seja um ser humano igual o Mario, do jeito que a gente conhece, da Terra e tal, sei lá, do Brooklyn também. E eu fiquei com isso na minha cabeça, apesar de ser uma cena tão rapidinha, pode passar despercebida por tanta gente, eu fiquei pensando, essa cena, ela diz algo sobre galáxias? Deixa ali não só um easter eggzinho de Super Mario Galaxy, mas também me colocou na cabeça. De repente eles estão querendo fazer uma alusão à Rosalina, talvez a Peach tenha vindo do mesmo lugar que a Rosalina, quem sabe? Tem uma daquelas estrelinhas gordinhas do Mario Galaxy no filme, talvez numa sequência a gente veja a Rosalina, a gente saiba mais sobre a origem da Peach, perhaps? Mas ainda assim, eu gostaria que a Peach tivesse mais momentos de personalidade, assim. Porque ela tem personalidade e tem algumas partes dela que são engraçadas. O que eu gosto da Peach, assim, um pouco seria meio que o caos de, sabe? Ela é a governante da parada, ela é a princesa do reino, mas ao mesmo tempo ainda ela é meio clueless às vezes, sabe? Meio, sei lá, meio sem sentido. Mas eu gostei dela, eu não tenho nada pra reclamar. Mas o Luigi, cara, no começo do filme, pra mim, todas as melhores piadas do filme estão no Luigi. Por exemplo, tem aquela cena, eu não lembro exatamente como que é, eu tenho que ver o filme de novo. O cara diz algo pra ele como, tipo, você não pode ser medroso o tempo inteiro ou algo assim. E ele fala, claro que eu posso, como se isso fosse uma coisa boa, sabe? E é muito bem feita, eu achei genuinamente engraçado. Depois eu falo mais sobre o nível de comédia do filme, mas eu achei essa frase muito engraçada, esse comentário do Luigi. Também tem a cena que eles estão discutindo lá com aquele cara do Brooklyn, E daí ele tá zoando eles pelo comercial doce que eles fizeram lá do serviço de encanador deles. E falando que eles não receberam nenhuma ligação e tudo. E daí o Luigi fala, não, a gente recebeu sim, a nossa mãe ligou e falou que o comercial foi foda, toma essa, tá ligado? Sem ter ideia nenhuma de que ele tá só passando vergonha. Então o Luigi tem várias piadinhas assim que eu achei engraçado, porém, não muito tempo depois, assim que eles vão pro Reino dos Cogumenos, O Luigi se perde ali, né, e vai parar no Reino das Sombras. E tem uma cena que eu achei muito legal, dele perdido no Reino das Sombras lá com os Kupa Esqueleto. Tem uma cena que eu achei super interessante, muito legal, que é quando ele quebra um Kupa Esqueleto e daí ele acha que ele ganhou. E quem joga o jogo já tá, ele vai crescer de novo, porque a gente já sabe que isso vai acontecer. É previsível, mas de uma maneira legal, tipo, você sabe o que vai acontecer e você fica ansioso pra ver acontecer. E quando acontece, você fala, ah, aconteceu! Mas não muito tempo depois, ele vai lá parar com o Bowser e daí ele vira um prisioneiro e vira o objetivo do plot, o objetivo do personagem principal só. E é uma pena, eu acho que seria muito legal se o Luigi tivesse feito parte da aventura. Acho que ele serviria de contraste pro Mario. E é até engraçado porque no começo do filme, a ideia que passa dos dois é que o Mario é o competente, ele faz as coisas melhor. E o Luigi é um pouco mais desastrado e tudo mais. Só que daí, quando os dois se separam, tudo bem que o Mario agora está num novo mundo, né? Mas ainda assim, agora o Mario, ele vira o incompetente, o que tá aprendendo ainda esse novo mundo. Enquanto a Peach é a pessoa que tá mostrando pra ele o caminho, como que são as coisas aqui. E de repente esse papel seria do Luigi, na verdade, de ser o desastrado e talvez o Mario o mais competente e tal. Mas talvez três personagens numa aventura não seria tão legal e eu acho que eles não queriam fazer a Peach ser a donzela em perigo. E eu concordo, eu acho que não seria tão legal assim. Porque daí é um personagem a menos pra gente explorar. Mas no final das contas, o Luigi é quem saiu perdendo na minha visão. Eu espero que se um dia tiver uma sequência, a gente tenha mais Luigi, porque o Luigi é muito foda. Agora, enfim, eu já falei um pouco sobre isso, sobre o nível de comédia, né? Do desenho, assim, ó, as piadas e tal. Obviamente, ele é um filme bem puxado pra criança, não é muito profundo nem nada. Algumas piadas, elas vão passar despercebidas, assim, vão passar reto. Eu, assim, não dei gargalhada com nada. Gargalhada mesmo, assim, de cair. Mas várias vezes eu dei aquela vazada de ar pelo nariz, sabe? Várias vezes, assim, aquele sorrisinho. Eu estava feliz e entretido o tempo inteiro. Não necessariamente pelo humor, pela comédia e sim por estar vendo esses personagens na tela e tal. Mas eu acho que o filme, ele é engraçado, assim. Pelo menos, ele não é tedioso. Acho que no momento em que eu já estava, beleza, já estou cansado, já quero ir embora. Nesse momento, o filme já estava acabando mesmo. Sinceramente, acho que não tem muito o que reclamar em questão de comédia. Não é a coisa mais engraçada do mundo. Mas eu vi muitas crianças que estavam ali na minha sessão de cinema dando bastante risada de algumas coisas. Inclusive, tinha uma criança que parecia ser bem novinha. Que numa das cenas de ação, ela estava gritando como se fosse o Capitão América pegando o mirronir, assim. Foi épico pra aquela criança. Então, quem sou eu, né? Eu já sou um homem barbudo, então talvez não funcione tão bem pra mim. Mas pra criançada, eu acredito que funcionou muito bem. E eu acho que isso é o que conta mais. Agora, falando sobre animação. Esse filme não inventa roda em questão de animação? Acho que ninguém esperava isso. Se você não viu o filme e tá assistindo esse vídeo mesmo assim, e tá se perguntando se a animação é boa, Os trailers já deixam isso bem claro. É tudo muito bem feito, as texturas são muito bonitas, assim. Os designs dos personagens é muito fiel aos originais. Mas eu acho que as mudanças de design é mais pra encaixar nesse estilo de animação. Eu tô fissurado no visual da Beat nesse filme. Eu achei que ela ficou muito bonita. Enfim, todos os designs são legais. As cores também. As texturas. O Mario tem texturinha de jeans, né? Que durante muito tempo na franquia era quase que exclusivo do Smash Bros. Mas já tá começando a se tornar um pouquinho mais comum nos jogos também. O Mario Odyssey brinca um pouquinho com isso. E não incomoda, nada incomoda. Inclusive, a água desse desenho é desnecessariamente bonita. Assim como em videogames, a gente pode usar água pra detectar se a qualidade da animação é alta pra caralho ou menos. Em filme de animação e a água é muito bonita nesse desenho. Então, em questão de fidelidade, assim, cara. É muito competente. Muito bem animado. Os personagens, eles têm expressões bem visíveis. Eles esticam bastante. E, enfim. Não tem nada a reclamar. O único problema que eu tenho a reclamar. Mas é uma coisa um pouco mais pessoal da minha experiência. Eu assisti esse filme nos cinemas do Cinemark. Em 3D. Na sala IMAX lá. Que é a sala mais foda. Quando eu vi que ia ser essa sala, eu fiquei animado. Porque a sala IMAX geralmente é muito pica, né? Elas têm as telas maiores e não sei o quê. 4K e 7.1 e os cacete. Porém, eu não sei se foi por conta do 3D ou o que foi. Que, sinceramente, foi muito desnecessário. Eu queria não ter visto o filme em 3D, mas tudo bem. Eu não sei qual foi o problema. Mas o filme ficou meio borrado na minha sessão. Eu não sei o que foi que aconteceu aí. Mas aí já é uma questão mais pessoal da minha experiência. Eu quero ver o filme de novo em uma ótima qualidade na minha televisão. Que eu sei que eu vou poder ver o pixel do fiapinho solto do vestido da Peach. Que é isso que eu quero. Mas nos trailers a gente já pode ver isso. Então eu sei que não é o filme. E sim o problema ali com a sessão específica onde eu estava. Agora falando da dublagem, da atuação. Eu assisti o filme dublado em português. Hoje em dia, ver filme infantil legendado no cinema é praticamente impossível. Você não acha. Pelo menos aqui na minha cidade, nos cinemas que eu frequento. Mas eu já queria ver dublado mesmo. Não por ter algo contra a dublagem original do inglês. Na verdade, eu quero muito ver essa também. Porque eu tenho muita curiosidade pra ver aqueles atores famosos. E selecionados aleatoriamente por um maia pros papéis. Eu tô muito curioso pra ver isso. Mas enfim, eu acabei vendo na dublagem em português. E ela é muito boa. Me incomodou um pouquinho. Porque o dublador do Mario aqui no Brasil. Ele é o mesmo que dubla o Chris Pratt nos filmes do Chris Pratt que ele faz mesmo. Então mesmo não sendo o Chris Pratt assim. O dublador que faz a voz dele aqui no Brasil. Ainda assim, por estar acostumado a ouvir o Chris Pratt dublado também em filmes. Vai ter momentos, ironicamente, que você vai falar. Um Chris Pratt. Se você tem costume. Se você não vê muito filme assim dublado. É porque eu já acabei vendo ali um Guardiões da Galáxia ou outro dublado. Então, um Chris Pratt. Às vezes acontece mesmo dublado em português, ironicamente. Mas assim, no final das contas, acho que eu não tenho nada a reclamar. Eu tava muito preocupado mesmo com o Bowser. Porque o Bowser no original é o Jack Black. E eu sou muito fã do Jack Black. Não só de filmes, mas da música também. Eu gosto pra caralho. E eu tô muito com vontade de ver o Jack Black fazendo o Bowser. Assistindo o filme fica claro. O Bowser foi escrito para o Jack Black nesse filme. Ele canta. Ele tem uns momentos assim. Uns momentos tão Jack Black que eu... Enquanto eu assisti o filme, eu me senti obrigado a me inclinar ali pro lado e falar pra minha irmã. No original, é o Jack Black. Ela, ah, por isso. Na hora. Porque tem umas coisas que é tão Jack Black, assim. Que eles dublaram, mas... Por ser um filme de criança, mas se não fosse, não teriam dublado. Só pra você poder ouvir ele cantando mesmo. Mas enfim. E eu tava preocupado de não ter ficado tão bom. Mas ficou, cara. O dublador brasileiro ali, que eu infelizmente não vou saber o nome agora de cara. Ele fez um ótimo trabalho imitando o Jack Black nas cenas que o Bowser canta. Na única, né? Na música lá, peaches que ele canta. Ele fez um bom trabalho imitando o Jack Black, na minha opinião, cara. E ficou bem legal. E o que mais? Acho que o Luigi me incomodou um pouquinho do Manolo Rey. Mas não por causa do Manolo Rey, mas uma coisa minha mesmo, tá? Aí não tem nenhuma culpa os dubladores, não. Mas me incomoda porque eu ouço o Manolo Rey falar com aquela voz que ele fez pro Luigi. E eu vejo o Sonic. Não tem jeito. Mas aí acho que o problema é mais meu. Mas o Luigi, o tempo inteiro, eu via o Sonic do desenho. Enfim, então, de dublagem, de atuação, não tem muito o que reclamar, pelo menos, da versão brasileira. Cinevídeo, Van Maher, Herbert Hitch, não sei qual que é o nome do estúdio, mas enfim. Agora, uma coisa muito legal desse filme, que eu acho que não dá pra passar sem comentar, é as referências, os detalhes dos jogos, esse tipo de coisa. Esse filme, cara, às vezes isso até incomoda um pouco, mas ele é repleto de easter eggs. E incomoda porque você se sente obrigado a ficar olhando pros cantos da tela, vendo se não tem um punch out, um key de ícaros. Esses aparecem fácil, dá pra ver fácil. Mas, sabe, você fica procurando, será que não vai aparecer um Link, alguma coisa de Metroid, sabe? Alguma coisa de Star Fox ali, você fica procurando. Teve até uma hora que eu vi ali um, tipo, um billboard, né? Um outdoor, com símbolos de cartas de baralho. E eu não tenho como dizer com certeza, porque eu só bati o olho ali e continuei assistindo o filme porque foi rápido, mas eu fiquei com a sensação de que aquilo pode ser uma referência a Nintendo. De antigamente, quando ela ainda fazia cartas de baralho e brinquedos, né? Antes dela ter começado a fazer videogame. Então, tem muita referência. Tenho certeza que logo a gente vai começar a ver vídeo no YouTube de top 10 referências. Então, não só referência visual, mas sonora também. Muito efeito sonoro, cara. Os caras botaram a abertura do GameCube no filme. Eu sentado lá do meu primo, amigo ali, assistindo. E a gente ficou só aquele meme do Leonardo DiCaprio apontando pra tela toda hora. Ah, aquilo! Isso! O tempo inteiro, porque tem muita coisa. E isso é muito legal, cara, porque mostra atenção, carinho na hora de fazer a adaptação. Querendo ou não, cara, é uma adaptação de videogame pra cinema. Muitas das pessoas que vão assistir são pessoas que jogam os jogos. Isso nunca vai substituir os jogos. Não é como o filme de super-herói, que de certa forma supera muito os quadrinhos em questão de popularidade, de renda mesmo. Muito mais gente vê os filmes da Marvel do que lê os quadrinhos da Marvel, sabe? Mas isso aqui nunca vai substituir, nunca vai superar os jogos. Então, nada melhor do que você agradar os fãs ali dos jogos que vieram ver o filme com coisas dos jogos mesmo. Que a pessoa vai poder ter aquele momento de apontar pra tela e falar Ah, eu sei, eu conheço isso, sabe? Isso foi feito pra mim. Esse filme é pra mim. Olha que legal. Tem ali o sonzinho do Gamecube. São momentos legais. E também a trilha sonora desse filme, cara. Esse filme fez algo que eu quero há tantos anos na minha vida. Que é um filme de videogame que usa a porra das músicas dos jogos, cara. Isso é tão raro. Nunca acontece. E tudo bem, a grande maioria aí das adaptações de jogo pra filme são jogos que já não tem muita trilha sonora mesmo. Então tudo bem. Mas o filme do Sonic, por exemplo, cara. Nathan! Dois filmes, cara. Dois filmes do Sonic. Vai ter um terceiro. E até agora, Nathan. De trilha sonora dos jogos. Isso me incomoda muito. Talvez seja porque parece que a Nintendo teve muito mais participação na produção desse filme do Mario do que a Sega teve no filme do Sonic, por exemplo. Mas faz muita falta. O filme do Sonic lá tem um momento que faz tipo... E é isso. E acabou. Acabou. Não, senão vai ter mais nada. Mas teve tantas oportunidades, cara. Pra músicas. O Sonic 2 mesmo tem uma cena que eles estão descendo de snowboard na neve. Cara, Ice Cap Zone do Sonic 3. Obrigatório tocar a música do Ice Cap naquele momento. O filme do Mario não deixa a desejar disso de forma nenhuma. Na verdade, eu acho até que eles usaram a música principal do primeiro Mario Bros. lá. A música clássica que todo mundo conhece. Eu acho até que eles usaram ela mais de uma vez. E que eu achei desnecessário. Eu podia ter colocado mais. Mas tem Mario 3. Mario Bros. 3. Tem Mario 64. Que infelizmente é meu favorito. E teve pouco. Mas tem... Pô, tem a música do Castelo da Peach, cara. Pelo amor de Deus. Tem Mario Galaxy. Tem... Mario Sunshine. Eu não lembro se tem. Mas enfim, tem muita coisa. E assim, eu não poderia ficar mais satisfeito com isso. Porque eu acho que trilha sonora é algo... É um ponto chave nos jogos do Mario. Não é à toa que o Koji Kondo, o compositor dos jogos do Mario, entre outros da Nintendo, foi creditado no filme também. Porque, porra, esse cara ele é o coração do Mario, tá ligado? Sabe? O fígado, o pulmão, entendeu? Não tem. É muito importante. Mario não seria o mesmo sem aquelas músicas. E esse filme não seria bom o bastante também sem as músicas. Ia fazer muita falta. Eu fico muito feliz que eles tenham colocado. Tomara que o Sonic 3 aí, possivelmente, aprenda um pouco com isso. E use mais as músicas. Mas antes de continuar fazendo comparações com o Sonic, falando de música, pra terminar esse assunto. Apesar da trilha sonora ser muito foda e ter muita música dos jogos, tem também muita música licenciada. E isso é um puta momento Illumination, assim, né? O estúdio Illumination. Eu não sou muito fã de música licenciada, mas filme de criança sempre tem. Inclusive tem até, tipo, aquela do Shrek, né? Como é I Need a Hero. E, sinceramente, eu acho que não encaixa. Eu acho que a ideia era colocar músicas dos anos 80 pra fazer essa analogia, né? A época, não só nostalgia de Mario, mas nostalgia dos anos 80. Pra véia arada que jogava Nintendinho e alugava filme no Blockbuster, né? Que é mais o caso dos americanos. Mas, sabe? Pra fazer um pouco mais de nostalgia pra isso. E eu entendo. Se essa era a ideia, faz sentido colocar um Take On Me, um I Need a Hero, um Thunder, sei lá o que, do ACDC, esqueci o nome. Que parece que ficou famosa de novo essa música por causa do Stranger Things, né? Que também é super anos 80. Então, enfim, tá tudo ligado. Faz sentido se essa era a ideia e eu acho que era mesmo. Mas eu ainda não sou muito fã de música licenciada. Eu acho que... Sei lá, as músicas, elas não encaixam, cara. Tem algumas cenas. Tem uma cena lá que começa a tocar Take On Me. Eu adoro essa música. Uma das minhas músicas favoritas ever. Mas não encaixa Take On Me naquela cena, cara. É a cena que eles estão indo lá pro reino dos Kong. E daí o cara lá, aquele Kong de Blaze lá, leva eles de kart até o Crank. E não encaixa, mano, o Take On Me ali, sinceramente. Eu preferia que fosse uma música do Donkey Kong, saca? Algum tema do Donkey Kong eu acho que teria ficado muito melhor. Mas tudo bem. Agora voltando a falar um pouco de comparação com o Sonic. Eu fico muito feliz. Eu acho que esse filme é uma animação. Então, obviamente, é diferente. O filme do Sonic é um live action com puppets, né? Eu sei que é diferente. Mas eu fico feliz que esse filme não tem nenhuma vergonha, nenhum medo de mostrar o mundo do mar como ele é. Plataforma flutuante e as criaturas. Da forma como é nos jogos. Mesmo as coisas que não faz sentido nenhum, faz sentido aqui. Porque sim, porque é Mario e a gente sabe que é assim. Enquanto o filme do Sonic traz o Sonic, do mundo do Sonic que a gente conhece e a gente vê pouquíssimo nos filmes, pro mundo real. E daí você tira toda a fantasia do universo do Sonic e traz só a fantasia do personagem. E coloca num ambiente reconhecível, sabe? Eu acho que mesmo o Mario, quando ele tá no mundo real, no Brooklyn, ainda assim, é uma animação. Então, mesmo o Brooklyn sendo Brooklyn, sabe? Os personagens, eles não são realistas. Então, tudo isso faz mais sentido, sabe? Tudo isso fica mais fantasioso. A transição de Brooklyn em vida real para o reino dos cogumelos, absurdo, plataforma flutuante e tudo, não é tão abrupta, sabe? Não é uma mudança que causa estranheza. Porque já tá tudo ali no reino de animação. É de boa. Enquanto o Sonic mesmo, cara, fica muito difícil deles fazerem isso agora, porque é um filme live action. Mas se eles levarem o Sonic pra Green Hill, de novo, e ter uma parte grande do filme lá, ou pra outro lugar que seja, né, das fases do Sonic e tudo, aí vai virar uma animação em 3D. Eu não sei se já vai casar tão bem. Mas enfim, eu acho difícil comparar esses dois. Às vezes a gente faz a comparação porque Mario e Sonic, né, e porque são os grandes filmes de jogo do momento. É difícil de comparar, até mesmo porque Mario não é muito jogo que tem história. Geralmente são só sinopsezinhas pra justificar, justificativas, mas não histórias. Enquanto o Sonic vai mais pro lado da história hoje em dia. Você tem jogos que tem personagem, tem cena triste, sabe? Tem personagem que sofre, tem cena de sofrimento. Sonic Forces, né, que os caras são torturados lá numa cena, eles apanham e tudo. E Mario não tem nada disso, é muito mais tranquilinho. Então é difícil de fazer comparação. Então eu vou fechar por aqui esse assunto. Mas enfim, da mesma forma como eu tô ansioso pra ver mais um filme do Sonic, porque eu gostei dos outros dois, eu adoraria uma sequência desse daqui do Mario também, cara. Agora, sinceramente, eu seria grato de ir mais uma vez no cinema pra ver a Peach super bonita e todo o resto. Degenerado, né? Fazer o quê? Eu não posso evitar. O que me leva a falar um pouco sobre o futuro. Esse filme tem duas cenas pós-créditos. Sinceramente, eu esqueci como que é a do meio. Como é que é a cena pós-créditos do meio? Ah, é aquela do Bowser cantando, né? É só, tipo, Jack Black, gente. Olha lá, Jack Black. É só, sabe, mais uma vez, Jack Black. E a última cena pós-créditos é um pouco estranha, porque ela é meio que um tease do Yoshi. Aparece um ovo do Yoshi no subterrâneo do Brooklyn, creio eu, né? E daí ele vai rachar, vai chocar e daí acaba, certo? Sinceramente, cara, eu achei muito fraco esse cliffhanger, porque a gente já viu Yoshi antes no filme. Aparece lá um monte de Yoshizinhos naquela terra dos dinossauros lá, de várias cores e tal. Só não tem o verde, o Yoshi, Yoshi mesmo, né? Mas todos os outros têm. Eu adoro o Yoshi, então é lógico que eu fico feliz com isso, mas, tipo, sabe, não é impactante, porque a gente já viu ele antes, entendeu? Eu acho que teria sido muito mais épico. Teria feito o cinema ir abaixo se fosse o Wario e o Waluigi aparecendo. Imagina, bastava os caras colocar um... Que pronto, cara. O cinema ir abaixo nessa hora. Mas, enfim, cliffhangerzinho. Hoje mais cedo eu vi que tem rumores de a produção de uma sequência já tá rolando, o que é muito comum, então talvez aconteça mesmo. E o filme tá indo bem na bilheteria, aparentemente. Eu fico feliz, parece que bateu o recorde de Frozen 2. Let's go! Talvez a gente tenha uma sequência e tomara que tenha o Wario e o Waluigi, cara. Por favor, mano. O Wario e o Waluigi são os personagens mais amados e ignorados dessa franquia. Impressionante. Parece que quanto maior o amor, exponencialmente, é o nível de ignoração que os caras dão. Especialmente o Waluigi. Põe o Waluigi no Smash logo, pelo amor de Deus. Mas, enfim. Então, acho que sobre futuro, sequência, é isso. A gente também pode ficar aqui discutindo se vai ter filme de outros jogos da Nintendo, filme de Zelda, filme de Star Fox, filme de Metroid. Mas eu vou mandar a real aqui. Eu não vou cobrir de açúcar. Vou mandar a real. Eu duvido muito que a gente vá ter um filme de Metroid ou Star Fox ou até Zelda. Eu duvido muito. Porque nenhum desses, apesar de serem muito grandes, é grande que nem Mario, cara. Pode entrar um Kirby, Zelda, Metroid, Star Fox, Pikmin. Pode entrar um no cu do outro que não dá um Mario. Então, eu acho muito difícil. Mas, cara, vai que acontece, né? Então, e se acontecer, porra, nossa senhora, eu vou ficar muito feliz. Mas eu duvido muito. Quando esse filme foi anunciado, a gente já ficava brincando com a ideia de MCU, né? Mas... Enfim, não vamos manter as expectativas altas pra esse tipo de coisa. Porque as chances são minúsculas. Mas um segundo filme do Mario é bem possível. É bem provável. E eu acho que isso encerra o meu videocast falando sobre o filme do Mario. Ficou enorme. Se você ouviu até aqui, mano... Pô, que da hora, véi. Enfim, eu gostei do filme. Achei legal. Se eu fosse dar uma nota pra ele, eu daria um 4 de 5. Ele seria um 3, mas eu dou 4 ponto extra pela Peach. Porque eu sou um degenerado mesmo. Eu não quero nem saber. Deu vontade de comer pêssego. E com isso, eu encerro o vídeo. Valeu aí, mano. Se você assistiu ou viu até aqui. Deixa um like se você não deixou ainda. Eu nunca peço porque... Ah, mano. Deixa os youtubers grandes pedir, né, véi? E, enfim. Se você não é inscrito e ouviu até aqui. Pô, se inscreve, mano. A gente faz vídeo aí de várias coisas. Tem Crashing Rumble chegando. E, enfim. Review essas coisas. Demais. Valeu pela sua atenção. E... Falou. Tchau. 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 Oh, oh, oh